Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, sempre muito bom estar aqui com você para falar sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia, né? É muito bom porque a Bíblia nos diz que quando a gente conhece a verdade, a verdade ela é libertadora e quando a gente fala sobre um tema e começa a aprender conceitos ou entender conceitos, isso com certeza nos ajuda a aplicá-los no nosso dia a dia, é isso que o Cabeça Pra Cima faz, é por isso que como você mesmo tem contado pra gente, a gente tem conseguido abençoar a sua vida, porque o que a gente quer é que você mude a sua mente e mudando a sua mente você consiga ser mais feliz e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigadíssima pela sua companhia aqui com a gente hoje. Obrigada também a você querido semeador de boas novas, que nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia e aí está vencendo o nosso desafio da digitalização e nos mantermos presentes no ar até Jesus voltar. Que o Senhor abençoe a tua vida, te guarde e continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus e semear as boas novas, o evangelho de Cristo pra toda criatura. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu aposto que tem tudo a ver com você de uma forma ou de outra. Quando a gente pensa numa relação saudável, com certeza essa relação ela tem a ver com sinceridade, ela tem a ver com amizade, ela tem a ver com honestidade entre as pessoas, honestidade e respeito entre as partes e isso vale pra qualquer ambiente. Eu posso estar falando de relacionamentos no contexto do lar, eu posso estar falando de relacionamento entre homem e mulher, eu posso estar falando de amigos e também e até no ambiente de trabalho. Relacionamentos de uma forma geral. E olha, vamos combinar que quando a gente fala de uma boa discussão de relação, a famosa DR, quando a gente fala de ideias diferentes, nós ainda estamos falando do contexto de uma relação saudável. O problema começa quando essas DRs ou quando essas diferenças de pensamento, elas começam a se tornar muito agressivas e o casal ou os pares entram num círculo vicioso que de repente eles não conseguem mais nem se relacionar a não ser de forma agressiva. E é sobre isso que a gente quer conversar no Cabeça pra Cima de hoje, relacionamentos agressivos. Vamos falar? Vamos pensar sobre o tema? Começamos com o nosso informativo. Seja entre familiares, amigos ou colegas de trabalho, não é difícil encontrar quem já tenha passado por explosões de raiva, tristeza, ciúmes intensos, dependência afetiva e descontrole emocional. Com a vida de hoje, às vezes é difícil se manter equilibrado. Pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágio, o Nub, mostra que mais da metade dos entrevistados acha que homens e mulheres sabem controlar igualmente os sentimentos em situações difíceis. O Nub perguntou para mais de 16 mil estudantes de 15 a 26 anos quem sabe controlar melhor as emoções no ambiente de trabalho. Para a maioria, 55% homens e mulheres têm autocontrole igual. Para 25,56% são os homens, para 13,21% as mulheres e para 5,26% nenhum dos dois. Três estudos mostraram que orar pode ajudar a diminuir a raiva e a agressividade das pessoas. A pesquisa da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, revelou que as pessoas que foram provocadas por comentários ofensivos por um estranho mostravam menos raiva logo depois se orassem por outra pessoa, enquanto eram provocadas. De acordo com o coautor da pesquisa, Brad Bushman, os benefícios da oração, identificados nas pesquisas, não dependem de intervenção divina e provavelmente acontecem porque o ato de orar mudou o jeito das pessoas pensarem sobre uma situação negativa. Pois é, né, gente? Às vezes a gente pensa que relacionamento saudável é só aquela coisa assim onde ninguém discorda de ninguém, onde tudo está sempre muito bem e, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Um relacionamento saudável, ele também tem discordância, ele também tem discussão de relação e isso a gente tem que olhar como uma coisa absolutamente normal. Mas você já viu aqueles pares ou aqueles casais ou aquelas famílias que elas só sabem se relacionar no tapa? E tem gente que ainda diz assim, não, mas isso apimenta a relação. Será? Será verdade? O que está por trás da agressividade nos relacionamentos? É sobre isso que a gente quer refletir no programa de hoje. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Lucrécia Niso. Você já conhece a Lucrécia, terapeuta de família e é também consteladora familiar. Já estava com saudade? Eu também, muita saudade mesmo. Essa vida corrida, né, acaba a gente tendo dificuldade de se encontrar. Mas para a gente é aquele negócio assim, pouquinho, com muita qualidade, vale demais. Que bom, é verdade. Obrigada, Lucrécia. Nossa, sempre um prazer grande estar aqui, né, e esse tema tão relevante. Eu acho que vamos aí bater um bom papo hoje. Vamos ver o que a gente pode aprender, né, e ao mesmo tempo tentar passar aí para o público que espera essas respostas, né. Verdade, verdade. Bacana. Obrigada de verdade por você estar aqui com a gente, abrindo esse espaço na sua agenda, viu? E também conosco hoje, Davi Antunes, ele que é pastor, jornalista e presidente da AMIEG, que é a Associação dos Músicos Missionários Interdenominacionais Explosão Gospel. Muitíssimo obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Prazer todo meu. É uma honra poder estar aqui no seu programa. Bacana, né? E a gente falar sobre relacionamentos agressivos e ter um olhar e uma visão pastoral é tudo de bom, né, não, pastor? Verdade. É, crente também tem relacionamento agressivo, pastor? Demais. Tem, né? É uma surpresa, né, talvez o nosso público não é diferente. É verdade. É gente, é gente normal, né, e por isso também, às vezes, tem relacionamento agressivo. Quando é que um relacionamento agressivo, ele já começa a chamar a atenção? Melhor, vamos começar pelo começo. O que é um relacionamento agressivo? Quando que a gente já pode meio que qualificar-se esse relacionamento de agressivo? Quando eu acredito que você, né, invada, de certa forma, um certo limite da outra pessoa e, ao mesmo tempo, a outra pessoa entra em sofrimento. Na verdade, quando se trata de agressividade, né, ambos sofrem, né? Tanto o agressor quanto aquele que se submete, que está submetido à agressão, né, ele sofre também. Então, agora, a verdade é que cada um tem o seu certo limite. Mas, logicamente, tem aí um limite que é cultural, que é social, que é emocional, né, e isso é muito importante as pessoas estarem visualizando. Muitas pessoas viveram diante de tanta agressividade que, muitas vezes, mais tarde, como a vida adulta, quando elas estão diante de uma agressividade, elas não sabem perceber o quanto elas estão se submetendo a uma agressividade. Nem percebem mais, né? Nem percebem o tamanho da agressividade que ela está sendo submetida. Então, isso é que é difícil, né? E, às vezes, ela acredita. Tem várias vertentes de uma agressividade, né? Muitas vezes, ela acha que ela está sendo culpada por aquela pessoa que está sendo extremamente agressiva. E, na verdade, não é bem por aí, né? Essa agressividade do ser humano, ela tem muito limite. Então, é importante que se perceba esse limite da agressividade. Vamos já tentar falar um pouquinho mais sobre os limites, etc., né? E essa questão toda. Porque, muitas vezes, a gente pensa ou considera que a agressividade é só o tapa, né? É só a questão mais física. E não é bem assim, né mesmo, pastor? Verdade. Vocês estavam aqui falando, né? Eu estava pensando justamente isso. Essa agressividade, às vezes, não é física, mas, às vezes, ela é emocional também. É a pessoa, a agressividade não só entre os cônjuges, mas dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Muitas vezes, ocorre dos filhos para com os pais, de a mãe aceitar certas coisas e por amor àquele filho. Se ela suportar certas agressividades dentro do lar, principalmente quando é relacionada com vícios, com coisas. E ela bota o amor na frente. E isso, às vezes, a gente escuta cada uma no gabinete pastoral. Pois é, né? Nós temos a agressividade verbal também, né? Também, demais. O comportamento, a agressividade verbal. A ausência, né? O abandono não deixa de ser uma agressividade. Então, existem várias formas de você demonstrar ou sentir uma agressividade, não é mesmo? E uma bem que está se tornando a cada dia, aumentando no nosso meio, estou falando no nosso meio, não só no evangelho, mas na sociedade. É também, às vezes, quatro pessoas dentro de um lar, cinco, seis, ou até três ou duas. Um na sala, todo mundo na internet, ninguém se falando. Se agredindo e conversa com todo mundo, menos com os dentro de casa. E é onde torna, muitas das vezes, também, essa agressividade. Parece até um contrassenso, né? A gente pensar que o descaso, a não importância, você não ligar para uma pessoa, que isso possa ser agressividade, né? Porque a gente sempre liga a agressividade com uma coisa mais ativa. Expressiva, né? Expressiva. Mas ela também pode ser muito passiva, né? E ser uma agressividade. Justamente, por não estar dando atenção. É, é. Eu tenho um exemplo, esse dia, um rapaz fala, pastor, eu chego em casa, minha esposa nem tira a roupa, já se joga na cama e vai lá para o zap, para a internet. E eu me sinto... Agredido. Agredido, porque ele quer uma atenção, quer um carinho, trabalha o dia todo, sai e troca para a igreja e depois... E quer dizer, é uma agressividade tanto que as pessoas não estão notando. Verdade, né? E quanto tempo a gente, quantas vezes isso acontece também em relação ao... do homem em relação à mulher, né? Porque trabalhou o dia inteiro, essa coisa toda, e de repente chega em casa e está lá, a mulher parece que é um objeto, ele nem enxerga. Porque passou o dia inteiro trabalhando também, etc. E não dá atenção nenhuma, né? É, e ao mesmo tempo ele também não percebe que aquela mulher passou o dia também todo trabalhando e que também chega à noite e ela também quer. Então, a verdade, né? Que a agressividade, ela se monta diante de um diálogo que não existiu. O diálogo não aconteceu, né? Então, por que que você agride? Por que que você sente? Lógico que nós estamos falando de um tema que tem um milhão de vertentes que causa, né? A agressividade. Como eu trago um campo de emoção do meu sistema familiar, eu sou perpassada, nós seres humanos somos perpassados pelo que está acontecendo aqui agora, né? Eu posso estar captando aqui algo de agressividade que todos aqui dentro desse estúdio estão trazendo. Eu posso me tornar uma pessoa tremendamente agressiva de repente e eu não sei nem por que que eu me torno agressiva, mas eu estou sendo perpassada por vários campos de emoção que estão aqui dentro. Hoje isso é comprovado já cientificamente. Então, muitas vezes uma pessoa se torna agressiva numa empresa, né? Um funcionário. Ele pode estar sendo tomado por um campo de emoção que tem ali dentro daquele sistema. Uma escola, um aluno que de repente começa a ficar agressivo, jogar tudo para o alto. Ele pode estar sendo tomado por uma energia do que eu trago como origem meu, né? Da minha origem familiar e o que ele traz também e ao mesmo tempo pelo que ele está vivenciando dentro de um campo de emoção aqui e agora. Daí a importância, quando a gente conceitua, né? E como você mesma acabou colocando, é a importância da gente entender que o nível de tolerância, né? Que a agressividade, ela é essa coisa que começa a afetar o outro, né? Sim. E que no fim das contas atinge as partes, né? Envolvidas na situação. Cada um tem o seu nível de tolerância, porque às vezes o que é agressivo para mim pode não ser agressivo para você, pode não ser agressivo para você, mas cada um tem o seu nível de tolerância. E aí a gente tem que ficar ligado para muitas vezes poder até perceber o quanto a gente mesmo está sendo agressivo e poder perceber o momento de começar a dominar essa história, começar a ter um relacionamento diferente. A agressividade, ela é um instinto natural? Como é que é? Olha, a pergunta é complexa, mas eu acredito que nós somos puro amor. Mas, é o que eu falo para você, muitas vezes estamos diante de campos, de movimentos, de emoção, né? Que transformam. Agora, atrás de toda agressividade, atrás de qualquer comportamento agressivo, tem algo que essa agressividade está clamando. Por isso que nós, terapeutas, nós não julgamos o agressor, né? Nós não estamos aqui para colocar, para apontar ele como o culpado, o culpado da situação. Nós estamos para mostrar, para ver de onde está vindo essa agressividade e o que que o organismo dele, porque se ele está agressivo, ele está com medo. Todo agressor, ele está com medo. É difícil, nós temos muita dificuldade, temos preconceito de olhar o agressor ou o perpetrador como uma pessoa que está com medo, que está temendo, que está fazendo aquilo em prol de alguma situação vivencial dele. Por meio de defesa, né? Exatamente, por meio de autodefesa, né? Ah, mas aquela esposa gritou e ele bateu. Mas por quê? O que esse grito ressonou nessa pessoa, nesse ser humano? O que que ele passou na infância dele? Então, nós temos aí que ver que história é essa que está... É difícil, né? Porque a primeira coisa que a gente faz, mesmo o pastor, é julgar, né? E os julgamentos nunca são bons. Mas se nós pararmos para olhar a história, né? O que tem por trás desse... Dessa pessoa que é o agressor? Ele está trazendo algo que está mal resolvido. Uma emoção que foi mal resolvida. É um abandono? É uma situação de culpa? É uma situação... Que situação é essa que ele está identificado? Perfeito. Muitas das vezes a situação, ela aconteceu numa horizontal, chega para nós numa vertical. Isso. E você tem que buscar. Foi falado aqui, ainda há pouco, chega num trabalho agressivo, porque ele está querendo descarregar aquilo que ele não conseguiu fazer em casa. E vice-versa. Às vezes traz problemas do trabalho para dentro de casa e até da igreja. Mas há também pastores, que às vezes absorvem tantos problemas dos outros e chegam em casa, às vezes quer te carregar. Às vezes a esposa lá, que já trabalhou o dia todo, não tinha ninguém dentro de casa, está doido para falar as palavras que ela tem que falar por dia. E se torna aquela agressividade e às vezes ele não tem aquela compreensão que o trabalho de casa é um trabalho que nunca acaba, é árduo, pesado. E às vezes chega em casa e a esposa quer uma atenção, quer coisa, e ele quer descarregar e aí é onde vem aquela agressividade e, como diz até algum abismo, vai chamando o outro, né? Você não parar para conversar. Na sua opinião pastoral, agressividade é um instinto natural? Olha, todos nós, eu costumo dizer aí um pouquinho acerca do temperamento da pessoa, né? Que tem situação que às vezes, vou falar na linguagem antiga, você conhece uma pessoa que ela é freumática, mas se você for analisar lá, vai ver que ela era sanguínea, né? Mas com o temperamento transformado, né? Ela mudou, mesma coisa o melancólico, o colérico, tá? Então é a reação, e como foi dito aqui pela doutora, a criação da pessoa, o ambiente às vezes que ela foi, isso também influi muito lá na frente no futuro dela, o modo de reagir e muitas das vezes ser uma autodefesa dela. Por exemplo, a pessoa que tem um relacionamento, a casa com uma pessoa que era viúva por tantos anos, né? Então ela acostumou ali 5, 6, 10 anos ser a mãe, ser o pai da casa, ela que resolve tudo. De repente ela é casa e agora tem que dar uma freada, mudar tudo. Então é um relacionamento... Agora tem que dividir espaço, né? De certa não consegue... É um relacionamento interpessoal bem difícil de se adaptar em um outro demônio. Ao longo da vida vamos nos tornando agressivos, né? Mas não somos. É uma pergunta que eu tenho para a gente, para o próximo bloco, que é isso, né? Uma pessoa, ela tem momentos de agressividade ou ela pode ser agressiva? É uma coisa do temperamento, de uma forma contínua? Isso é alguma coisa que pode ser tratada ou pode ser só minimizada? Mas uma pessoa, quando ela é agressiva, ela é agressiva e em algum momento essa agressividade vai eclodir, ela vai aparecer. É verdade que a gente acaba sendo mais agressivo com as pessoas que a gente mais ama? Isso é verdade ou é mito? Logo depois do intervalo comercial. Vamos lá. Hoje a gente está aqui conversando com nossos especialistas sobre a questão de relacionamento agressivo. Você já viu que tem gente que só consegue se relacionar assim, de uma forma mais agressiva, né? De uma forma mais impetuosa, às vezes só olhando para o seu próprio umbigo, sem muito respeitar o que o outro quer. E relacionamento pressupõe respeito, né? Pressupõe aí uma, de alguma forma, uma cumplicidade. Quando o outro não faz diferença, esse negócio tem alguma coisa errada nesse meio de campo, né? A agressividade, ela é uma característica intrínseca, de forma que uma pessoa que é agressiva, ela é sempre agressiva ou qualquer coisa, a qualquer momento vai fazer eclodir essa agressividade ou pode ser só uma característica que aparece em situações específicas? É, tudo vai depender do grau da agressividade, né? Às vezes uma pessoa é mais incisiva, é mais imponente. Então, e aí, às vezes não se trata de ser exatamente uma agressividade. Nós temos que ver em que grau de agressividade nós estamos falando. Quando eu violento os direitos do outro, quando eu invado o direito do outro, quando eu prejudico o outro, então aí já nós estamos falando de uma outra violência. Então, é importante essa diferença, né? Dessa agressividade. Numa agressividade onde eu invado, onde eu prejudico o outro com essa exaltação, né? Aí, logicamente, eu tenho que... E se isso acontece várias vezes, em várias situações, tudo depende, tudo tem um grau. Como é que isso acontece? Foi uma vez só? Foi esporádico? Aconteceu de repente? Como é que estava o dia? Como é que estava... Agora, tudo que tem uma repetição de muitas vezes, logicamente, isso aí nós temos que olhar para um quadro mais amplo. Nós temos que olhar para esse indivíduo como o que que está gerando esse comportamento dele que está saindo de uma coisa mais normal, né? E está entrando num quadro mais patológico. Quando ele está fazendo pessoas sofrerem, quando isso começa, toda hora ele pede desculpa. Ah, é que ele está sempre... Porque o agressor, ele está sempre dando desculpa para aquilo que ele fez. Tem sempre uma razão. Caiu um grampo, ele agressou. Ah, ele cometeu uma agressão. Às vezes, por qualquer coisa, ele comete uma agressão. Faz uma tempestade, né? Exatamente. E isso já fica um quadro mais patológico e isso já requer realmente um tratamento e um olhar muito mais amplo para que saiba por que essa pessoa está carregando essa carga emotiva tão forte que está fazendo ele causar tantos danos a ele e ao próximo. Concordo plenamente, né, cara? Eu cresce e também, entrando agora também num campo, posso dizer até teológico, mas mais pastoral, que muitas das vezes também nós nos deparamos com situações assim, e são pessoas que, até dizer, antigamente eu achava que era tudo natural só no campo da ciência, e depois eu fui descobrir que essas pessoas, no mundo espiritual, essas pessoas eram vítimas também muitas das vezes do mal. Pessoas que às vezes querendo o seu cônjuge, então faz e o mal aumenta e torna aquela pessoa agressiva, fazer coisas que ela jamais iria pensar. E a experiência vivida por mim pessoalmente, não só uma, mas depois várias, mas no início para mim, que era a gente quando orava no nome do Senhor Jesus, expulsando o mal daquela pessoa, e depois dando sequência a um tratamento, também, para blindar, não deixar entrar, e aquela pessoa se tornou outra, totalmente diferente, e estão felizes no seu relacionamento, não só com o cônjuge, mas também com os filhos e com os pais. E muitas das vezes essas pessoas eram vítimas do mal, que às vezes muito não querem acreditar, mas ele existe, está entre nós. É verdade, a gente acredita piamente, a gente sabe que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, e destruir relacionamentos, destruir autoestima, e isso é um ponto que realmente a gente precisa. Que leva a pessoa para vício, para prostituição, para brigar, e nas coisas, né? É verdade. Quando a gente está falando desse temperamento mais agressivo, a própria palavra de Deus, ela diz, né? Uma coisa de que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira, né? Então, quando você vem com uma palavra dura, quando você agride, né? Alguém, quando você é muito impulsivo, normalmente a outra pessoa vai ter uma reação, ou vai ser uma pessoa muito madura, muito equilibrada, né? Com a maturidade, né? Um equilíbrio emocional muito forte, ou ela vai, aliás, tem gente que não consegue ouvir sem dar o tapa de volta, né? É, a verdade, Celeste, é que depende do tema e o que vibra numa pessoa, né? Tem situações, por exemplo, que eu vou conversar com você, eu vou ser agressiva, mas não vai vibrar em você uma agressividade, porque não tem a ver com a tua história, não vai bater lá no núcleozinho, né? Na caixa preta. E se, de repente, algo que eu falar, às vezes eu nem vou estar sendo agressiva, eu vou abrir tua caixa preta. Quando eu abrir tua caixa preta, pode ser que surja daí uma agressividade de uma pessoa que nunca foi agressiva. E um simples olhar também, às vezes. Um simples olhar. Uma situação gera uma agressividade. Eu lembro que uma vez, eu não sou uma pessoa agressiva, uma vez, de agressões físicas, uma vez eu fui assaltada no ônibus e eu dei uma pancada na pessoa, que ela voou longe, a pessoa que vinha me assaltar, eu era jovem. Como que eu ia imaginar que eu ia ter aquela agressividade? Percebe? E diante de uma reação, você tem uma situação e realmente não aconteceu nada comigo. Mas eu podia ter sofrido consequências graves naquele momento. Mas foi uma agressão que veio e eu não sei de onde veio aquela situação. E Salomão já dizia assim, né? A morte e a vida, lá em Provérbio 18, está no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, dos rianóis dos vossos lábios se partará o vosso ventre. Então, é tudo, é uma reação que você faz e... São várias situações. E você já falou, Lucrece, eu acho que é legal a gente estabelecer essa diferença, porque um certo grau de agressividade em todos nós faz muito bem. Ele se apresenta, por exemplo, numa situação de defesa, numa situação de competitividade, de competição, de proteção, para situações, às vezes, de... Ou esporte, ou de trabalho mesmo, né? Que você precisa ter também, assim, o sangue quente mesmo, para você poder competir, para você poder seguir em frente, para você poder vencer, né? Não é esse tipo de agressividade que a gente está falando hoje. Porque você está falando de uma agressividade calcada no amor, né? Essa agressividade é boa, né? Pois é. É só para deixar claro que esse grau de agressividade, aquela agressividade que te faz entrar no jogo, batalhar por ele, querer vencer, ela é muito positiva e faz bem para todos nós, né? O problema é quando a gente começa com uma agressividade que faz mal o outro. Que entra no desequilíbrio. Que entra no desequilíbrio. Que, por exemplo, eu só consigo apimentar a relação se for por meios, né? Por processos ou por relacionamentos agressivos. A agressividade apimenta a relação? Olha, tem pessoas que acham que apimentam, né? E gostam disso. Tanto é que está cheio aí, né? De casas que vendem, até produtos para isso, né? O masoquismo. Então, a gente vê essa agressividade e, às vezes, nós nos deparamos. Eu estou lidando com a situação com uma pessoa depois de 16 anos, mas em agressividade, e ela aceitava tudo aquilo. Ao ponto do outro não aceitar mais, não quero mais nada com você, sobre a minha vida. E, às vezes, eu fico com uma pessoa, uma mulher bonita, inteligente, e aceitando, se sujeitando a esse tipo de agressividade por causa do amor. Aceita levar pancadas diretas, já partiu para o lado ativo, né? A gente pode mesmo dizer que é o amor que nos faz... Suportar. Que faz uma pessoa se submeter à agressividade do outro, a suportar essa agressividade. Será que isso pode ser chamado de amor? Se um filho suporta a agressividade dos seus pais, nós podemos dizer que é por amor. Se uma mulher que está casada com um homem e suporta aquela agressividade, em nome de um sistema familiar dela, que ela suportou a agressividade dos pais dela, ou de um pai, ou de uma mãe, e ela aprendeu que amor é isso, porque a questão é, né? Se quem olha de fora da cena vai julgar aquela mulher, como que ela pode, ou aquele homem, porque como eles podem se submeter àquela agressividade? E se no psiquismo deles está inscrito que amor é agressivo? Porque eles viveram numa família agressiva, onde um agredia o outro, e eles diziam que se amavam. Então, eles aprenderam que amor é daquela forma, que amor é agredindo um outro, que amor é subjugando um outro, que amor é diminuir um ao outro, que amor... Doentia essa história, né? É perigosa até, né? É perigoso. É perigoso o conceito desse. É perigoso, percebe? Foi como ele aprendeu o que é... Como é o amor. Nós podemos julgar uma pessoa que aprendeu que o amor, ele é agressivo? Não. Agora, lógico que você não pode se submeter. Você tem que estar atento a isso, e quem faz isso, procurar tratamento. Porque a pessoa que agride, ela também sofre. A verdade é essa. Porque muitas vezes, muitas pessoas não querem fazer. O ser humano não quer fazer o outro sofrer. Ele faz por impulso. Por um impulso que ele não consegue controlar. Isso aí, estatisticamente, já escutou-se pessoas que agride, que mata, e que as pessoas estão tomadas por um movimento emocional que elas não querem fazer. Aí que entra o mal, né? Na vida da pessoa. Exatamente. Entra um campo de imensas energias aí do mal, do psiquismo dele, e tudo que ele passou na vida dele. Toda a história desse indivíduo que tem atrás dele. Então, o importante é sempre buscar um trabalho, um tratamento. Pode se tornar uma pessoa melhor? Sempre pode se tornar uma pessoa melhor. E foi criado também. E a agressividade, transformada, ela vira uma força de vida maravilhosa. Se você transformar essa agressividade que você tem em força de vida, em função de vida, positivo, né? isso vira algo maravilhoso. Isso é muito bonito. Eu entendo que a Lucrécia acabou de colocar no sentido do amor, né? De uma agressividade, um relacionamento agressivo do ponto de vista dele ser sofrido, desrespeitoso, etc. partindo aí de uma história de vida, né? Mas eu não acredito que isso seja amor. Eu acho que isso é doença. É doença, é mal que isso é amor. Eu acho que... Não, não, não. Você disse que precisa de tratamento. Você disse isso. Você deixou bastante claro. Eu estou destacando. Sim. Eu estou destacando porque o amor, ele só lida com a verdade, ele só lida com a justiça. o amor de Coríntios 13, como está lá na Bíblia, ele é o verdadeiro amor. Quando há essa relação que maltrata, que não considera, é importantíssimo buscar ajuda, né? Buscar ajuda profissional porque alguma coisa está errada. A sua história de vida, ela pode estar errada. A sua história de vida, ela foi aprendida num contexto, né? Tem que ressignificar. Tem que ressignificar. Você tem que recomeçar, você tem que tratar porque o amor, ele trata bem, ele se supera, ele consegue vencer essas barreiras todas, né? E mudar a história de uma pessoa, dar um novo sentido. Eu preciso para o intervalo, pastor. Sei que o senhor quer fazer um comentário, mas eu preciso para o intervalo. Prometo que eu volto com o senhor. Tá bom? Vamos lá. É isso aí. A gente está vivendo num tempo aqui, né? O Brasil inteiro está aí vivendo uma história a partir desse famoso programa aí da Globo, tal do BBB, que é, teve um caso de extrema agressividade, né? E o Brasil inteiro está falando sobre esse tema. uns aprovam, outros desaprovam e é completamente, então, assim, oportuno que a gente possa levantar essa questão para a sua reflexão, para que você possa, de repente, vivendo numa situação de agressividade, se dar conta dela, quem sabe, e buscar mudar, mudar o seu contexto de vida. A vida plena e abundante é uma vida onde a gente pode gozar do respeito, discutir relação, sim, faz parte, é saudável. Aliás, quando não tem discussão nenhuma, não é isso, Lucrecia? Quando não tem discussão nenhuma, aí alguma coisa está errada, muito errada, muito errada, porque a gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente discute numa boa, e da discussão saudável, surgem coisas novas, crescimento, do casal, das relações, aprendizados novos, né? É importante você sair da zona de conforto e discutir é você sair da zona de conforto, né? É você trocar entre as pessoas, as partes, você troca movimentos, você troca opiniões, né? Você muda, você recicla, isso é importante nas relações. Verdade, e precisa acontecer. Quando Deus fez a mulher, né? Terminou, criou o homem, depois fez a mulher e ele disse, vou fazer pra ti uma ajudadora, ele não quis dizer, vou fazer pra ti uma vaquinha de presépio, não, né? Ele falou uma ajudadora e uma ajudadora é alguém, um ajudador, é alguém que diz, olha, não é assim, olha, você de repente está fazendo errado, isso não está dizendo você é mal, só está dizendo você está fazendo errado, você vai fazer do outro jeito, vai ficar legal, vai ser bom pra todo mundo, né? Isso faz parte de uma relação. Como tratar uma pessoa que ela é agressiva, continuamente agressiva? Essa agressividade que a gente está dizendo, né? Que já é uma agressividade, é que ela complica, que ela pode ser doentia, como fazer, como lidar com essa pessoa e que tipo de tratamento pode ser feito? É, uma das coisas que nós temos também na nossa cultura, que desde pequenininha as pessoas aceitam, às vezes, ver um vizinho, um vizinho sendo agredido pelo marido, ninguém fica quieto, porque na nossa cultura nós fomos criados como, né? A briga de marido-mulher, ninguém mete a colher. Então, isso parece que é uma frase simples, mas tem um efeito tremendo na vida das pessoas, ela não se implementar e deixar que a outra resolva o seu problema. E aí que está o perigo, porque muitas das vezes isso causa, leva até a óbito. Ou então, as pessoas vão ficar paralíticas, vão ficar quase, já vi cada tipo de agressividade e neste campo é tremendo, porque muitas das vezes também tem outros tipos de agressividade que às vezes é descontado até no masoquismo, como já foi mencionado aqui. E nós temos que tomar muito cuidado, porque eu levo o mundo espiritual, muitas das vezes, caso, até conselho, eu levo, não tenho, tenho tratamento, mas muitas das vezes vamos primeiro cuidar, se tiver alguma coisa de ruim espiritual, isso foi mandado ou foi adquirido, porque nós estamos aqui, captando vários sinais aqui, nós não estamos vendo. Estamos sintonizados o quê? Nas boas novas. Então, se você ligar, pegar o controle do canal da boas novas, você vai sintonizar, mas exige outros sinais também, só que aquele momento teve o controle que você digitou para ser receptivo aonde? Nas boas novas. Então, se você trocar de canal, vai cair em outro local. É a mesma coisa, como foi dito aqui, o ambiente que você chega, às vezes está carregado e às vezes está leve e você está em sintonia para receber aquilo ali e tem que tomar muito cuidado, por isso que tem que estar aonde? Sintonizado aonde? Nos céus, como a Bíblia diz, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aí, garota 5, andar em espírito e não cumpriréis a conconspicência da carne. E andar no espírito não é fácil, mas também não é difícil. E esse campo da agressividade, você quando está no espírito, você percebe e você pode, na autoridade do nome do Senhor Jesus, também repreender esse mal. cair em amenismo que mal sai e para que ele não volte, aí entra a terapêutica para cuidar da pessoa. Buscar domínio próprio, buscar o Senhor nos ajuda. que ela vai ter que produzir, porque domínio próprio é um fruto, e fruto quem produz somos nós. E quando você está conectado com o que é divino, você está mais protegido desse campo que o tempo todo nós estamos sendo submetidos. Então, na verdade, o que o pastor falou, nós estamos sempre precisando estar bem conectado com Deus e com o que é divino para que a gente possa filtrar esse campo e não vibrar junto com o campo. Porque no momento que você vibra junto com o campo, você é tomado pelo campo e de acordo com o campo que você esteja, seja onde você estiver, você vai vibrar e você vai estar no campo da raiva, da mágoa, você vai vibrar junto com isso. Só para pegar, desculpa, sem querer interromper o raciocínio, mas existe uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se você está cheio do Espírito Santo, não vai ter espaço para outros Espíritos. Para entrar em outro movimento. Outros Espíritos. Se você não se preenche com o Espírito Santo, aí você está deixando uma brecha enorme para poder se tornar uma pessoa mal, uma pessoa agressiva. Em garotas mesmo, eu falo isso, fruto do Espírito, o amor, a longa menindade, a beguilindade, a fidelidade, a homicidão, o domínio próprio é um deles, a fé, mas também tem um fruto do mal, que é a inveja, o olho grande, a profissão. E muitas vezes o que você traz do seu campo familiar, das suas heranças familiares, dificulta muitas vezes essa conexão, esse estado de Espírito que você tem que estar para que você não seja se submetido, nem que você se subjulgue a toda essa situação. Uma das coisas importantes quando você fala, Celeste, da agressividade de um ser humano, é muito importante, por isso eu sou uma terapeuta de família e não uma terapeuta que eu olho para o indivíduo único, porque nós estamos sempre conectados. E se é um casal, ou se são mais de uma pessoa, são várias pessoas, é sempre importante em perceber, porque muitas vezes, eu sei que é difícil a gente também ter olhar, porque nós somos preconceituosos, mas eu como terapeuta tento o tempo inteiro destituir esse preconceito de mim. Quando um casal, um sofre uma agressão muito grande, eu posso te dizer que na maioria dos casos, pastor, dentro do meu consultório, essa mulher que está se submetendo a essa agressividade, ela dentro, dentro do psiquismo dela, do comportamento dela, ela tem uma agressividade interna que ela nega, porque em algum momento da vida dela, ela lidou com um agressor e ela não pode ser agressiva. No momento que ela nega a agressividade dela, que ela existe, ela divide com o parceiro dela e automaticamente, esse parceiro fica muito agressivo, mais ainda do que ele já é. Não estou tirando aqui que ele não é uma pessoa agressiva. Eu estou dizendo... Então, é muito importante que o casal vai buscar tratamento ou que a família vai buscar o tratamento, porque é muito fácil a gente apontar o problema do outro. É muito fácil dizer que um único ou uma pessoa é agressiva. Na verdade, não é bem assim. Dentro do consultório, nós temos isso muito claro, que a agressividade está no sistema e muitas vezes não é nem daquela... Perdão, daquela geração. É de uma geração anterior. São de duas ou três gerações anteriores. E essa carga emocional, quando você tem um agressor na família, muitas vezes ele está ali identificado com um avô que foi agressor, um avô que matou, um avô que... Ele está identificado emocionalmente. Uma coisa que vem hereditariamente, né? É hereditário. E que ninguém entende porque aquela pessoa foi tratada com tanto carinho e cresceu com tanto carinho. Por que é tão agressivo? Porque ele está identificado com o antepassado dele. Isso é muito importante. Isso não tem nada a ver com a história de maldição hereditária, nada disso não. Porque o sangue de Jesus, ele tira da gente toda a maldição, ele nos livra de todo o pecado, ele nos purifica e ele nos faz poder superar, né? Agora precisa de tratamento, precisa desse olhar, né? Para o contexto, para o que está ao teu redor, para que a gente possa realmente ser tratado. Aí o pessoal está perguntando o seguinte, quer saber de vocês o seguinte, muitas vezes a gente tem isso, né? Uma criança que ela é muito passiva, ela sofre, às vezes, bullying, provocada pelos amiguinhos, mas ela não reage. A gente deve ensinar uma criança a ser mais agressiva ou isso pode complicar em termos da vida futura? Eu acredito que você nunca deve ensinar um ser humano a ser agressivo. Eu acho que você deve ensinar ele a conquistar aquilo no diálogo, né? Você tentando buscar, tentando conversar com o amiguinho, né? Por que que ele está sendo agressivo com você? E se aquela criança que está agredindo demais, eu acho que você, a mãe tem que... Ali cabe a mãe proteger o filho e tirar e falar. Não, e não ensinar. Não, então aquela criança não é um bom amigo para o meu filho. E proteger essa criança. Ou você tenta no diálogo e conversar com aquela mãe e saber por que aquela outra criança está agressiva, mas eu acho que despertar agressividade no ser humano, não vejo razão de ser. Uma coisa é ser competitiva, outra coisa é ser agressiva. É, bem diferente. É bem diferente. É ensinar o filho. Não, você tem que aprender a se defender, se te bater de um lado, dá no outro também, senão você está ensinando. É um pouco errado, mas eu vou para o lado um pouco prático da minha infância. Eu fui criado, depois os meus pais se separaram cedo e fui criado e com nove anos eu fui para o colégio de padre estudar. Você ficava lá, de lá e para a Marinha. e tem sempre aqueles brigões, eu ia lá batindo todo mundo e eu era franzinho, magrinho, então tinha um camarada lá que até hoje eu não esqueço o nome dele, que era o Valentão, gostava de, naquela época, era David Carradino, então ele gostava. E ele veio uma vez para o meu lado, para pular, que ele gostava, mas engraçado que ele era fortinho, mas era pequenininho e batia em todo mundo e uma vez ele veio para o meu lado assim e eu saí fora. Quando ele veio de novo, eu dei um tapa nele, mas pegou tão de cheio que nunca mais mexeu comigo. Então, às vezes, a reação, não é ser agressivo, que foi ensinado, mas é a autodefesa também. Como ela falou aqui do assalto, mas ela era um jovem. É, exato. Eu ia lembrar isso, é o instinto, né? Isso é outra história. A minha mãe não falou para mim quando você for assaltada, você vai lá e... Mas é o instinto e você agora é no ambiente, está todo dia com aquelas pessoas, então você chega ali e fala, não, mas você reagiu e passou a te respeitar. Então, quer dizer, porque toda ação tem uma reação. Até ainda há pouco nós estávamos falando da agressividade no casal e engraçado para você ver como o mundo espiritual entra nesse casal. Quando eles começam a ir à igreja, para tudo, vive em lua de mel. É parar de ir para a igreja, de ouvir a palavra. Não é a igreja, de ouvir a palavra de Deus. Eu ia falar isso. De deixar. Quando ele começa a ouvir, entra reina a paz. É eles, ah, tudo bem, pronto, começa a parar de deixar de ir aos cultos, de assistir. Por isso que o salmista David disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele sabia dessa necessidade quando ele estava governando uma nação e sem ter a tecnologia que temos hoje, não era fácil. A gente precisa ir à casa do Senhor com os ouvidos prontos, né? Com o coração aberto, disponíveis para poder absorver a palavra de Deus. Perfeitamente. Porque a fé vem o quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir, eu ouvir, doutor, o senhor. Mas a palavra de Deus ali, porque ela tem um poder tremendo de transformar o homem. Aquele homem que, eu estava até falando assim, sobre um contraste. Um homem que é, eu até costumo dizer que no inferno está cheio de pessoas boazinhas, estão de pessoas ruins, sim, mas de pessoas que eram honestas, justas, mas não se arrependeram. E no céu está cheio de ex-bandidos, ex-ladãos, que na hora da sua morte, como aquele ladrão da cruz, ou em suas vidas mesmo, se arrependeram e mudaram de vida. Eram pessoas que tinham, levavam a vida totalmente agressiva, a ponto de matar, de assaltar as pessoas, e de repente se tornaram em servos, transformados pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Pois é, isso nos remete ao poder efetivo da palavra, que é transformadora, mas que isso não seja estímulo para você sair aí, sendo agressivo, roubando, matando, fazendo, não sei o quê, porque você diz, depois eu me arrependo. Tem muita gente que está pensando assim. Só que muitas das vezes não dá tempo. Isso aí, não dá tempo. A gente tem que viver a vida de forma digna, de forma respeitosa, etc., para que a gente possa, assim, ganhar o nosso galardão por uma história e não por um momento de vida. Eu já preciso ir para o nosso intervalo, eu vou e volto já já para continuarmos aqui com a nossa conversa. Vamos lá. Hoje aqui, falando sobre agressividade, a gente começa a considerar que a gente vive num mundo onde todo mundo tem que ser agressivo, que a agressividade é uma coisa positiva, e a gente já viu aqui. tem uma agressividade que nos impulsiona para a vida, mas tem uma outra agressividade, que é a que a gente está focando hoje aqui, que ela nos impulsiona para a morte, a morte das relações, a morte da autoestima, a morte de tudo. Mata tudo, mata o amor, mata tudo. Mata o amor, mata tudo. O estilo de vida atual, ele nos impulsiona mesmo, ele provoca na gente essa agressividade negativa, danosa. Celeste, eu não sei se é atual, eu acredito que, eu acho que toda a história mostra as guerras, eu acho que nós somos muito reflexo, das guerras, das mortes, das agressividades que já existiam, junto aos nossos antepassados, e toda essa carga emocional que a gente se submete e traz aí, que às vezes nasce um filho, como você estava falando, uma criança que já com dois anos é extremamente agressiva, é lógico que ela está tomada por um campo de agressividade, e isso é bom já ver desde pequenininho, porque ela está expressando uma agressividade familiar, ela é sistema, e ela já está apresentando uma agressividade. Agora, com certeza, nós temos uma, nós estamos visualizando mais a agressividade. Antes a agressividade acontecia no outro país, no outro estado, nós não tínhamos conhecimento, agora nós estamos tomando conhecimento via online, é de imediato, aconteceu ali, estamos nos deparando. Antes nós ficávamos lá na nossa casinha, no campo, não entrávamos muito em contato, não tinha, pudemos crescer muitas vezes numa cidade do interior, ou numa cidade do subúrbio com calma, brincando na rua, e não tínhamos contato com essas guerras que aconteciam. Agora não, nós estamos aí. A globalização, ela nos traz para essa realidade, né? Então, não é que ela está existindo mais, né? Nós estamos mais em contato, o ser humano está tendo uma visão. A tecnologia influiu muito para isso. Está trazendo essa informação de uma quantidade muito grande, onde nós tínhamos uma proteção que não temos mais, que nossos filhos não têm. Não é mesmo? Por isso mesmo, a gente precisa estar mais consciente disso e mais pronto a cuidar, a tratar, a não permitir que o outro nos agrida, a não permitir que nós estejamos em atitudes agressivas em relação às pessoas. Não é por isso que a gente está aqui conversando sobre esse tema hoje. A gente já está aqui encerrando o programa, eu estou aqui nos minutinhos finais mesmo, e eu já queria deixar esse momento para a gente, para vocês poderem se despedir e palavra final para o nosso telespectador. Começa com o senhor, pastor. A palavra final até que a agressividade hoje, muitas vezes, vendendo lá, pais bons, piedosos e o filho agressivo. Por quê? Eu descobri outro dia que os pais, a mãe para não ficar, botava uma barra na televisão lá com um desenho agressivo para a criança ver, aquela criança se tornou agressiva. E quando eu orientei com muito carinho, a senhora procura mudar os desenhos, e ela atendeu. Hoje a criança está outra. Quer dizer, era um fruto disto, né? E como tinha desenho animado aí, agressivo, né? Pensava tão inocente, mas por trás daquela inocência dos personagens. Nós não fomos muito desatingidos, porque nas nossas épocas, se poucas pessoas tinham televisão, a gente ligava mais para brincar de pique bandeirinha, de caim de rolimã, ninguém ficava preocupado ficando vendo televisão. Hoje em dia já fica o direto, já amanhece com o celular na mão, na internet direto, e entra madrugada dentro aí. Complica. Isso aí é uma boa dica, pastor. Uma boa dica. Bom, eu sempre digo para as pessoas, para os meus clientes e para as pessoas que eu tenho contato, é que se você está atraindo muitas questões agressivas para você, muitas pessoas que estão vibrando na agressividade, busquem em si mesmo o que está acontecendo com você que você está atraindo tantas pessoas que estão sendo agressivas com você. Não é à toa, nenhum agressivo aparece na tua vida, nenhuma pessoa agressiva aparece na tua vida à toa. Se você está diante de um agressor, é porque você está vibrando na agressividade. Algo que você está trazendo da sua origem está fazendo você vibrar com aquele agressor. Então, hoje as teorias estão aí mudando totalmente essa visão da vítima e do perpetrador, porque a vítima acaba vibrando na direção. Tem um teórico que se chama Bertin Helling que ele fala, se você foi assaltado, você está vibrando na direção do assaltante. Algo dentro de você está vibrando muito mal. Então, procure saber o que é que você está vibrando. Isso é muito importante, está mudando muito essa visão justamente que faz com que você busque o Deus, o amor dentro de você. Porque se você vibra no amor, como nós estávamos conversando hoje, do caminho que o Senhor faz perigoso, mas o Senhor está vibrando no amor de Deus, então isso faz com que as pessoas que te olham e que podem estar vibrando, elas não vão conectar com você. Elas não vão. É uma bela de uma palavra, porque a gente sabe, a gente precisa encher a nossa mente com coisas que nos tragam esperança e precisa encher o nosso corpo com o fruto do Espírito. A boca fala que o coração está cheio. De forma que a gente possa vibrar e, pelas nossas vibrações, levar o amor de Jesus a todas as pessoas e diminuir a agressividade, porque o nosso mundo está muito agressivo, de verdade. Gente, muitíssimo obrigada pela presença, pela possibilidade do papo aqui hoje. Um prazer. Obrigada a vocês, obrigada a você também que está aí em casa e a gente encerra o programa com Silvio Mota cantando para a gente boa música. Paz. Pra falar de coração Sendo e ter medo de errar Eu venho aqui me derramar Em teu altar Venho pedir pra perdoar Os erros que eu cometi Pra falar do teu amor Usa-me Amém. Amém.